Vamos lá, doidinha! Então, gente, sabe por que eu tô tão animada desse jeito? Por que, Luluca? Porque hoje nós criamos uma nova série aqui no The Sims 4! E, gente, antes da gente explicar como vai ser essa nova série, a gente ia pedir, por favorzinho, se vocês podem deixar o like, se inscreverem aqui no canal se ainda não forem inscritos, ativarem o sininho das notificações e vamos lá pro vídeo? Bora lá, Luluca! Produção, salta a linheta! Então, gente, vamos explicar como vai ser essa nova série? Vamos sim, Luluca! Gente, a gente, aqui no The Sims, pra quem não conhece, a gente tem uma família, acho que vocês devem conhecer, né? A gente tem a família Luluca aqui no The Sims. Então, pra gente não ficar sempre na mesma coisa, eu sei que muda os episódios, que é legal... E que a gente vai continuar também com isso. Sim, a gente vai continuar. Mas, pra não ficar só a mesma coisa no The Sims, a gente criou uma nova série! Que já tem bastante gente fazendo aí no YouTube, né, Luluca? Tem bastante gente fazendo. E o que nós vamos fazer? Nós vamos... Hoje nós vamos criar pessoas aqui no The Sims. E são pessoas que vocês vão pedindo pra gente. Então, vocês já vão deixando nos comentários de vocês quem é a próxima figura que vocês querem que a gente faça. Ó, vou fazer uma mágica. Então, bora lá pra tela do jogo! Oh, olha a mágica, gente! Então, vamos lá! Uhul! Jogo novo! E quem é a pessoinha que você vai criar hoje? Hoje nós vamos criar um YouTuber! Nós vamos criar o Felipe Neto! Uhul! Ai, meu Deus, Felipe não vai ficar bravo com a gente! Mami, então vamos criar ele... Vamos lá! Já vou criar ele jovem adulto, pode ser? Pode ser, um jovem adulto. É, mas ele é, né? Ele é. Tá, então vamos... Nossa, gente, o que que é essa tatuagem? Credo! Como será que ele é, Luluca? Vamos ligar aqui, pegando... Ai, que meio! Esse aí tá aparecendo mais... Olha a toquinha! Ai, meu Deus! É um boné! Tá muito assustado pra ser o Felipe Neto, tá um olho muito grande. Olha a toquinha! Olha a toquinha! Mami, é assim que ele tá, ó... Na roupa de festa. É, tá bem moderninho. E vamos ter roupa de banho. Nossa, Felipe! Que que é isso? Sua roupa tá meio estranha. Tá, então vamos lá. Vamos começar pelo rosto, que esse rosto tá aqui, pelo amor de Deus. Acho que é melhor. Vamos lá. Deixa eu ver. Cadê? Rostinho, rostinho. Primeiro de tudo, que eu saiba, o Felipe não usa óculos. Não usa óculos. Então, que cor a gente vai fazer o cabelo dele? Amarelo. Atualmente, ele tá que cor atualmente? Ah, deixa eu ver. É amarelo e verde, mas a gente vai pôr só... É, ele tá com uma base vermelha, uma lateral verde, o cabelo amarelo. Vamos amarelo. Vamos lá, mãe. Daí põe lá primeiro nas fotos dele, porque a gente tem que fazer o primeiro rosto. Eu pego uma que dá pra ver bem o rosto. Tipo essa. Tipo essa. Deixa eu ver. Ele tem... Nossa, gente, o que que é essa bochecha? Como que é a bochecha? É, o rosto mais quadrado. É, mais ou menos. Tipo, a gente vai mudar, mas é tipo mais ou menos como. Pelo amor... Pera, pelo amor de Deus que não é assim, né? Não. É isso. Tá ficando melhor. Tá ficando melhor. O queixo dele é meio divididinho. Não é assim, né, mãe? Mais larga a bochecha, né, Luluca? Não. Peraí. Esse nariz, calma. Como é? É um pouquinho mais... Mais largo. Como? Tipo assim, mãe? Mais baixa a ponta. É, é. Não, não, não. Tipo assim. Acho que é mais largo, sabe? Um pouquinho. Não, não. Não é assim. Não é assim? Não, não é. Esse é um nariz adunco, que a gente chama... Assim, ó? É, pode ser. Mas é mais larga as abinhas do nariz dele. Assim? Acho que não, passou. Tá vendo, ó? O nariz dele é mais fininho, não é tão largo. É. É assim, ó. Tá bom. Tá vendo? É mais fininho. Vamos ver a boca. A boca dele é como, mãe? É maior. A boca dele é mais grandinha. Tipo assim, ó. Não é assim. Não. Deixa eu ver. Como será, gente? Assim, assim. Só que é mais... É maior a boca. Em cima ou embaixo? Não o lábio. Não? Como assim, ó? De largura. Ah, de largura. Assim, ó. Não dá, é o máximo. Pega a outra, então. Pega assim, ó. Daí ele é um pouquinho mais felizinho, né? Porque eu falei que é felizinho. É, é felizinho. Aí. Ô, Lu. Oi. Dá pra você pôr o rosto um pouquinho mais largo, ó? Ele não é assim, marcado. Mas aqui, assim, não é assim, ó. Não, o queixo dele é menor. Tem uma divisão meio. É, tipo assim, ó. Não é menos assim. Não, não, não. Não tem furico. Mas não... Mas, mami, é tipo um queixo de bumbum. É, igual o seu. Assim, ó. É, isso. Aí. Ele tem aqui mais... Mais gordinho, né? Assim, ó. É. A orelha dele agora. A orelha dele é bem... Ah, bem assim mesmo. Não é grande, não. A orelha é pequenininha. Ixi, o queixo dele não é tão assim, mas assim, eu acho. É. Agora o pescoço, mami. Mas, peraí, Lu. Ainda não tô satisfeita com esse rosto, não. Não? Não. Ah, o olho, né, gente? O olho, a sobrancelha. Não, eu faria ainda mais bochechas. Isso. E mais bochecha mesmo, em cima, assim. Mais gordinho. É. Foi muito! Assim, ó. É. Não, o nome não tá. Ó lá, ó lá, é assim. Depois a gente mexe mais. Não, mas aqui é assim, ó. Não. Afilou. Assim. É. Menos quadrado. Então, é menos achatadinho, assim, né? Mas, assim, ó. Não, tá muito quadradão. Ah, não sei, gente. É difícil. Peraí. Vamos tentar... Vamos tentar mexer no olho pra ver o que que rola. Ixi, mas tá muito feio aqui, mami. Ó, acho que se afinar o pescoço... A gente afina um pouco aqui, assim. Tá bom, tá bom. Ah, isso. Ah, isso. É, tá ficando. Agora, olho. O olho dele é escuro. Não, não. A cor a gente decide depois. Depois. Mas vamos primeiro ver o formato. Ah, é bem fechadinho. Não é assim, né? Não. É mais juntinho ou é mais separadinho do nariz, mami? É mais separadinho. Tipo assim, de separadez? É. E é mais baixinho ou é mais altinho? É mais baixinho. Sim, ó. Mais ou menos assim? Mais ou menos assim. Mais esticadinho. Pro lado? É. Ó. Ai, cresceu esse olho. É. É. É, Luca. Então. Acho que tá bom. Acho que a hora que a gente mexer na sobrancelha vai ficar melhor. Tá, então vamos ver. Sobrancelha dele... É grossa. É grossa e tem um negocinho assim pra cima, né? É, tipo assim. Eu acho que a gente pode pegar assim de modelo. Ah, não. Não. Então, é essa. Nossa, não. Não é. E é essa? Tá, gente. É assim, mami, eu acho. Só que a dele, gente, tipo a minha, ela tem um trequito pra cima, né, mami? É, tem um trequinho. Um negocinho assim, um... Vê ao contrário, um A assim pra cima, sabe? É, não, mami, tá muito brabo. Muito brabo? Olha aqui, ó. Mas é assim, olha, ele tem o zoninho pequeno, ó lá. Vamos mexer no cabelo dele, vai. Assim, mami. Tá bom. Porque assim tá muito brabo. Gente, não tá parecendo nada, por enquanto, com o Felipe. Tá com o nariz muito achatado. Vou pegar uma foto de lado aqui dele pra você ver o nariz dele. Ó lá. Tá melhorando. Agora, eu acho que a orelha dele é menorzinha, mami. Ó. Ai, gente. Aê, Luca. Ah, agora tá parecendo, vai. Vamos trocar esse cabelo dele, Lu? Vamos. Vai, ele tem um topete. É. Dá pra baixar o topete? Não, esse é um coxinha. Cabelo de coxinha. É, tá melhor esse do que... Mas não parece. Mas pinta... Coitada, tamo zoando com a cara dele. Ó, Rastafari, ó, Felipe Rastafari. Peraí que eu quero ir lá pra cima pra gente ver. Eu tenho a minha escolha até agora. Não, parece o Luan Santana. Parece mesmo. Parece aquele lá do filme da Rapunzel. Não parece? Parece. Não, assim não. Tá coxinha? Não. Não. Mami? Não. Não. É esse aí, hein? Deixa eu ver. Põe o outro que a gente tinha visto que era meio de ladinho. Que você falou que não. Esse? É. É mais esse. Ó lá. Mas olha como tá atrás. Parece um pouco Wesley Safadão, mano. É, parece. Eu acho que aquele lá fica melhor. Deixa eu ver. Ó. Presta atenção. Que não vai dar pra mudar de novo. É esse. Ó. Olha. Ó. Olha. Parece mais esse. Tá bom. Beleza. Tá, agora vamos pôr amarelo. Ui. É, ele gosta de um amarelo bem amarelo. Tem aí? Não tem. Ah, que coisa triste. Bom, ele já ficou de dó. Peraí, vamos ver aqui na sobrancelha. Tira esse combinar com o cabelo. Tira e põe preto. Né? É, é, que a sobrancelha dele fica. É. Então vai. Ah, se você quiser pôr vermelhão assim, é a capa do livro dele, ó lá. É, a capa do livro dele. Então beleza. Vamos deixar, mãe. Vamos vermelhão. Eu acho que só essa sobrancelha não é tão escura dele, você não acha? Eu acho que é mais assim, ó. É. É mais assim. Ui, agora vamos tirar essas tatuagens que não tá nada a ver, mãe. Também acho que o tom de pele dele tá meio escuro. Ele pode ser mais branquinho. E vamos trocar o tom de pele. Não. Aí. Aí, não, mami. Tá muito rosadinho, rosadinho. É assim, ó. Ah não, muito amarelo. Lu, dá pra aumentar a testa? Dá. Opa, não dá não. Ele puxa a boca. É. Aí, gente. Só se for em corpo. Daí, tipo, tem... Não tem, ó. Nossa, mami. Qual que tá? Olha. Ah! Não. Não, é assim. Não, também. Como é que... Como é que tava? É mais assim. Ou de baixo. Não, mas a gente vai mudar. Pera aí. De baixo. Calma, primeiro vamos... O que que é isso? Aê! Tira isso aqui. Como é que tira isso aqui? Ui, pera aí agora. Pronto. Agora vamos vir aqui. Corpo. Aqui, tatuagens. É tipo assim, ó, mami. É, tipo assim. Vamos deixar essa? Beleza. É nesse braço? É. Beleza. Vamos ver como agora é o corpite, o mami. É mais... Assim? É, mas é um pouquinho mais larguinho o corpo dele. Tipo assim. Aqui mais larguinho, assim, aqui mais larguinho. E o braço também, tá? Tá. Assim. E o tronco dele é como? Ah, normal. Normal como? Pequeno. Normal. Assim? E o pescoço? É fino? Não, é largo. Tá, tá no máximo. Pronto. É, não sei. Vamos arrumar as costas dele, que ele tá muito pra baixo. Tá. A gente põe mais barrigudinho, mais bundudinho, mais pesudinho. Zueira, gente. Vamos deixar ele normalzão, né? É, ele gosta assim, hein, Lu? Mas tipo, como as camisetas dele mais largas? Mais larga, mais larga. Não é grudada, não. Então, deixa eu ver. Ele não usa assim, né, de caveira? Nada de essas coisas? Não, sempre lisa. Beleza. Então, peraí, que a gente vai achar uma mais larga. Tipo, assim? Isso, perfeito. E de sapato. É, acho que é um tênis mesmo. Vou pôr esse, sim ou não? Ele tá com um preto aqui. Mais preto. Tá bom, tá bom. Tipo, vou... Ah, é, assim. Tá bom, Felipe. Ah, tá bonito, gente. Eu gostei. Quer pôr mais um pouquinho de pezinho ou não? Parece ou não parece, gente? Não parece, não, Luca. Será que é cor do cabelo, assim? Não sei. Põe o amarelão aí, vai. Que a gente tá mais acostumada a ver ele de amarelo, ultimamente. Mas não dá, só tem esse. Esse aqui não é. É, não é esse, né? É um amarelo papagaio. Então, mas aí não tem. Então, eu ia deixar o vermelho. Olha, Felipe. Ele nunca pintou de rosa? Dica. Fica a dica. Pinte o cabelo de rosa. A gente tem que ficar a dica. Não vermelho. É, tinha que dar pra aumentar um pouco a sobrancelha do Felipe. Ah, gente, eu achei que ficou legal. Ah, mãe, é bonitinha. É, bonitinha, bonitinha. Tá bom, Lu, tá bom. Agora esse tênis feioso aqui, né? Que não dá não pra vida. Tá horroroso. Desculpa aí, Felipe. Ele vai de chinelo. Esse é o formal? Esse é o formal? Ele vai lá de chinelo? Ele vai mesmo, porque ele trabalha pro YouTube, grava vídeos. Então? Gostei, gostei. Vou pôr um verdinho. Tá bom. Vamos ver a calça? Eu não gostei muito dessa calça. Tá, Luluca. Vamos trocar. Tá mais a cara dele? Tá, né? Tá, gente, eu gostei. Vai. Ah, o que que é isso? Ó, boné ele usaria, mami. É, às vezes ele usa. Eu acho que legal a gente pôr um, mas daí tipo um... Liso, né? Liso e preto. Beleza. E virado pra trás? Pra trás? Não tem liso. Aê. Virado pra trás. Não. Só tem branco. Vamos ver esse aqui. O que é isso? Não, é pirata, gente. Vamos ver se tem uma estampa. Ah, aqui, achei. Tá, agora é uma roupa pra ele correr, né? Vamos ver, Felipe. Vamos ver, vamos ver. Ah, vamos pôr o nome dele, né? Felipe... Ops, escrevi tudo errado. É que tem um negocinho de gravação na frente. Peraí. Sobrenome... Neto. Pronto. Olá, me chamo Felipe Neto. Então vamos lá. Vai, gente, vamos trocar aqui a roupa de ginástica dele. É. Essa é mais parecida, mas ele usa a mais escura, hein? Ai, meu Deus do céu. Ah, tem culpa que o Felipe gosta de camiseta preta? Ah, mas aqui ele tá com branca e escrito preto. É. Que difícil, meu povo. Não tá nada a ver com correr, mas tudo bem, né, gente? Ah, até tá. Só trocar esse tênis aí, que eu não sei se é uma bota. Esse de faixinha, Lu. De faixinha? Eu acho. Mas que cor, acho que é um preto, né? Ó, tá style, hein, Felipe? Tá style. Tá, então vamos pôr um acessório nele, mami? Só pra ficar chique. Um óculos. Um óculos, gente, assim, ó. Olha, Felipe! Todo esse style. Agora o pijaminha, meu Deus do céu. Só por enquanto. Ele vai tomar banho agora? Vai, gente, ele vai tomar banho agora. Olha, mami, pra combinar com o cabelo. Ó. Gente, e se isso é pijama... Gente, que difícil. Difícil? Tá bonitão, tá bonitão. Peraí, mami. Vai, corpo inteiro. Ou só camiseta? Acho que só camiseta, né, mami? De frio? Não, uma camiseta, daí depois a gente põe a parte de baixo. Ele gosta de coisas abertas e gola. Como assim? Uma blusa. Blusa? Mas vai dormir de jaqueta, mami? Você não falou que é uma roupa pra dormir? Dormir? Então... É, não vai dormir de roupão. Pijama. Olha! Pra cadê a parte de baixo? Então, nem assim, décimas. Obrigada, viu? Mami? Tá bem legal, Luluca. Gostei. Adorei essa sandália aí, Luluca. Parece que você usa pra dormir. É. Não, mas eu não durmo com a sandália. Ah, não gostei dessa cor não, hein, Luluca? É, tá bom. Vai, combina com a parte de cima. Falta muito aí, Luluca? Não, falta só mais duas. Então, vamos lá. Mami, eu acho que uma roupa casual, a gente pode trocar o tênis por um chinelo. É, eu também acho. E uma bermuda. Acho que uma bermuda assim, ó, gente. Gostei. Daí aqui no pé dele, a gente vai por um chinelo lítio. Isso mesmo, Lu, deixa à vontade. Deixa eu ver, que cor, mami? Treto. Gostei, gostei, Luluca. Gostei. Ou você acha que a gente põe tipo uma sandália assim, sabe? Tipo um chinelo lítio. Não, eu acho que é assim mesmo. Fechado, um chinelo fechado ou assim mesmo? Não, eu acho que é assim. Porque lembra que ele vai sair assim na rua. Ah, mas ele curte. Ele curte. Opa. Beleza. Aí deu risada. Então, vamos ver. Pessoal, o que vocês acham que o Felipe ia usar em uma festa? Ele usa preto com preto. É. É, não é calçadinho, mas tá o quê? Agora esse sapato tá tudo fora. Então, gente, eu odiei esse sapato, pra falar a verdade, né? Gente, vamos ver aqui um tênis. Ó, Mami, eu acho que ele usaria esse aqui. Pode ser esse ou o de baixo. Ó, todo preto, de repente. Porque eu tô vendo aqui que ele... É. Pena que o cadastro não é preto, né, Luluca? Vamos tentar achar um, então. Bem rápido, gente. Porque senão esse vídeo já vai estar enorme. É. Acho que é mais assim. Mais assim. Então, beleza. Agora o look de banho, que isso aqui tá horroroso. Desculpa, gente, mas tá mesmo. Eu nunca vi ele de corrente. Eu também não. Então, vamos tirar isso aqui. Peraí. Como é que tira esse colar? Ah, fez a pergunta pra pessoa errada. Mas o que esse brinco aqui, que o Felipe não usa brinco? Olha, brinco verde. Então, que eu saiba, ele não usa, né, gente? Mas... Né? Acho que eu vou deixar assim. Daí na parte de baixinho de troca, né, gente? Porque esse aqui, pelo amor de Deus. Não. Olha, ele gosta de umas bermudas compridas e meio... Assim, tipo cinza. É, acho que não. Não muito assim, Luluca. Essa daí pode ser. É, né? Tem uma foto dele aí que tá parecida, né, Lu? Então, né? Se a gente achar... Achei. É. Não é igual, mas tá bom. Bem parecida. É, não é camuflada, né, assim, de guerra. Tá vendo? É toda cinza com preto, mas tudo bem. Ah, eu gosto assim. Tá bom, tá valendo, tá valendo. Só se for assim, ó. Olha, olha, mami. Não zoa. Tá, então eu vou pôr essa aqui mesmo. Tá bom. Gostei. Então, gente... Ah, acabamos os looks do Felipão. Sim, vamos mostrar. Então, vamos mostrar pro pessoal, mamãe? Vamos lá, Luluca. Tá mais ou menos, né, gente? Gente, esse aqui é o look casual dele. Então, vamos aproximar. Aqui é o rostinho dele. Daí, ele tá com uma camiseta preta e uma bermuda. Um chinelão, né, mami? É, pra ficar bem à vontade, né, Lu? Sim, gente. Daí, essa aqui é a roupa formal dele. Tá certo. Um tênis, uma calça. Que eu não vejo o Felipe de terno, gravata, essas coisas. Eu também não. Essa aqui é a roupa atlética dele. É um bonézinho de trás. Daí, uma camiseta branca com um let's one. Uma bermuda preta e um tênis. Aqui é a roupa de dormir dele. Um chinelinho fechado. É, uma roupa de frio misturada com calor, né, Lu? Tá bom, pijaminha azul e amarelo. Amarelo mesmo? Gostei. Eu acho que sabe o quê, Lu? Eu não sei se vocês concordam, gente. Ele é um pouquinho mais largo aqui na cintura, assim, embaixo do corpinho, sabe, Lu? Não só aí. Aqui também, assim, embaixo do bracico, assim. É, tipo assim, eu acho. Mais entroncadinho, é. Isso. Tá melhorando, Felipe. Oi? É, assim. Gostei, Lu, Luca. Gostei. Gostei, gostei. O que é isso aqui? Só faltou aquele sorrisão, né? Opa! Vamos deixar ele... Acho que ele tinha gostado. Oh! Oh! Ficou forte com as pernas finas. Não, vamos deixar ele... É, ele é mais assim. Daí de pesos. Ah! Coitado! Assim. Um pouquinho mais, né? É, acho que é por aí, por aí. Aqui, assim, gente. Tá bom! Tá, peraí que eu não tô gostando desse short, mami. Então ele não tá me satisfazendo. Então vamos ver. Quer saber? Vou deixar ele aqui mesmo. Eu também acho. Tô continuando. Tô continuando. Aqui é o look de festa dele, que a gente viu em várias fotos que ele tá com uma blusa preta e com uma calça preta. É, e com camiseta preta por baixo. Isso, gente. Então a gente pôs assim. E essa aqui é a roupa de banho dele. A bermuda dele não é camuflada, mas ela é cinza e tem umas coisinhas meio pretas. É pretas, é preto e tem umas coisinhas meio cinza. Ficou parecido então, né, Lu? Ficou. E é essa tatuagem que a gente pôs nele, ó, gente. É, porque ele tem uma tatuagem grande no braço esquerdo. Sim. Na altura da manga da camiseta, né, Lu? É, mas daí a gente quis pôr assim, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de pôr outros youtubers ou outras pessoas. Qualquer pessoa que vocês quiserem, aí embaixo nos comentários pra gente fazer. E, mãe... Pra gente brincar de fazer, né, Lula? Sim, pra gente brincar de fazer. Esse Felipe Neto não tá muito Felipe Neto, né? Não. Será que ele vai gostar, Lu? Será que um dia ele vai ver esse vídeo? Ih, eu espero que sim. Então, Fê, se você tiver assistido nesse vídeo, um super beijo. E comenta aqui o que você achou de você mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se vocês ainda não forem inscritos aqui no nosso canal... Se inscrevam. Ativem as notificações e deixem o meu canal. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Fui!